e fala galera tudo bem aí pessoal mexendo aqui oi pessoal lá embaixo lá para dar água ali pessoal tem um assunto não serve você pessoal um assunto não serve mesmo tem uma pessoa no Instagram ali que me chamou ali pessoal para ajudar ela que precisa muita coisa na casa dela tá sem alimento tem três pessoas na casa dela que tá sem emprego essa coisa assim não tá consegui manter a lá da casa lá dela aí quem puder ajudar aí pessoal compartilhar o link as coisinha ajudar o Instagram dela crescer mais senão ajudar em dinheiro da quantidade de perna para se alimentar aí que tá precisando de ajuda também pessoal eu sou a boniteza pessoal tu a mesma pessoa tem boniteza mesmo mas e sim ela é uma pessoa bonita e pensa que ela não precisa das coisas pensa que ela tem dinheiro mas não é pessoal ela precisa de dinheiro sim tá precisando aí ajuda ela aí pessoal se não conseguir ajudar para ter dinheiro para ajudar ela aí divulga ela aí para a rede social dividido pelo qual e pelo YouTube pelo Instagram quem tem essas coisas sim divulga aí por WhatsApp né passei a divulgando assim para ajudar ela porque todo mundo precisa de ajuda mesmo um dia a gente precisa da ajuda né aí faz só para ter aí pessoal para ajudar ela aí a minha não sei para mim agora aqui vou divulgar ela no qual e no YouTube aqui no Instagram divulgar ela também hoje no Instagram lá aí deixa o link pessoal dela vai lá na descrição aí no YouTube aí e no comentário aí que me ajudar aí pessoal compartilhar o link dela aí ajuda assim mesmo aí viu de coração aí eu vou lá para agora pessoal pessoal aqui pessoal é uma brauna aí ó eu vou lá no lugar aqui agora que tá sem parte essa né aí eu vou lá no lugar aqui agora por que tá sem E sim pessoal, ajuda ai pessoal, porque todo mundo precisa de ajuda alguma vez na vida, então ela precisa de hoje, então ajuda elas ai, faz ela crescer o estrago dela ai, bater assim para quem puder ajudar também assim, quem não puder ajudar em dinheiro, ajuda para ela crescendo o estrago assim, ou se não divulgando os vídeos dela assim para não deixar para uma pessoa que puder ajudar ela também em dinheiro né, porque cada um tem sua parte é bom né, ai bora. Bora. E bora. E bora. Galerinha Vou pausar o vídeo aqui Chega lá até longe Chega lá embaixo Galera Chega na porteira agora Aqui pessoal Aqui é cheio de serra Todo lugar que eu vi aqui tem serra É bom né Bora Vira Galera Rapaz galera Deu um transgar aqui Desceu ali pra baixo ali Aí vei Tem que correr atrás né Bora Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Galera, chegando aqui na Biela galera, chegando aqui na roça de novo aqui, bota agora pra a bota agora, chegando aqui na roça de novo bora, rapaz, não, tá mais, não dá aí vou cá ali pessoal, tá mais com o pé lá, ó aqui ó, vem valeu galera, galera, não se esqueça de ir ao canal aí galera se inscreva no canal aqui pessoal porque vai comprar mais vídeo bom aí, ativa o sininho aí, deixa o like bom pessoal, valeu pessoal e aí e aí e aí